O amplificador de Luiz Carlos Miranda Júnior Deverá ser dele, né? Pelo menos está prometido para ele Vai depender realmente de um tédio, né? Aqui você tem a distorção harmônica 0,019 Na escala 0,1 Na escala aqui De 0,3 Vai dar 19 Também igual aqui, ó Né? Isso aqui é o que eu esbarrei aqui no No botão aqui Ó o contato 0,1 Até aqui 0,18, 0,19,5 Essa é a distorção harmônica total 0,019 A escala inteira ainda é Ainda é High-end Não adianta nada O rapaz falou de quatro ohms, cara O rapaz falou em subwoofer Ah, que que interessa ser Amplificador high-end se ele vai meter no subwoofer Ou se vai ligar no alto-falante Ele falou em dois ohms Ele falou em dois ohms Eu disse, ó, tu ligar em dois ohms vai queimar essa merda Não reclame não, hein? Não é feito pra isso Se o senhor falar novamente em dois ohms não lhe vendo Aí disse, não, não, não Eu não vou em quatro ohms É uma coisa que eu tava pensando Não pense não Que eu já tô arretado com o senhor Eu sou super protetor com os meus aparelhos, viu? Os caras comprarem pra colocar ele em risco Pra usar umas caixas safadas Botar o amplificador em risco Ó Não conta comigo, não Ah, saturação Deixa eu ver a temperatura média aqui Então isso não é tudo gelado Amplificador bom, cara Da potência Ainda fica gelado, cara Pelo amor de Deus Vai ser bom assim no quinto dos infernos Putz, grila É, o cara quer botar em dois ohms Eu tô com raiva Linearidade Vocês não sabem não Porque eu não comento também Mas é Por semana é três, quatro pessoas Que eu digo Vou vender pro senhor não Mas porra, mas por que Eu não vou vender pro senhor não Os caras ficam invocados, cara Antes eles invocados do que eu Com meu equipamento destruído, né Meu nome jogado no lixo Porque depois que ele queima Porque ele é retardado Ele não vai dizer que ele é retardado, não Ele vai dizer que o meu amplificador não aguentou Ah, vão a mer Não vai dizer que ele é誰 A Fonte é a Fonte do Sr. Luiz Carlos e já esqueci o nome. Luiz Carlos é do TED, que só faz TED na segunda-feira. É, TED domingo não pode não. Meu Deus do céu. Bom dia pra vocês, amigos. Liga não, que sou o velho meio ranzinza. Pronto, ele fez contato com o Luiz Miranda, já fez o depósito TED, transferência de valor. E eu já estou adiantando, já fiz o teste. E estou empacotando pra enviar o mais rápido possível pra ele. Compensando o dinheiro na conta, eu envio pra ele.